Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui na minha cidade tá bastante frio, mas no meu quarto tá bem quentinho, né? Não reparem lá atrás, tá? As minhas malas que estão lá em cima. Mas, pela primeira vez, gente, eu achei... Peraí. Pela primeira vez eu achei numa perfumaria aqui em Ribeirão Preto, uma soca de meia. Ó, não sei se vai dar pra ver aí. R$2,79. Até encontrei uma moça com cabelo belíssimo e ela me disse que também usa, né? Eu tinha uma que eu usava, aquela de motoqueiro, ou eu usava uma feita de meia mesmo, meia calça. Ó, eu gostei. Vamos ver o que tá escrito aqui. Ah, tamanho único, poliamida. Ela é feita pela Santa Clara Manufatura e Cosméticos. É, parabéns aí essa Santa Clara, né? Que fez pra gente. E o que eu quero mostrar pra vocês? Eu vou tirar aqui meu óculos. Eu vi e vejo, há anos, pessoas reclamando da raiz, né? Da raiz dos cabelos, que a raiz não vai, que a raiz não fica lisa, né? E eu nunca tive, desde o começo, dificuldade com a raiz. Como eu sempre falo, eu tive dificuldade com o crescimento. Mas, com a raiz, não. E uma dica, que eu já fiz vídeos a respeito, eu acho. É, um eu fiz falando especificamente da touca. Mas, eu quero sim falar da touca, mas também dizendo como ela pode ajudar na raiz. Uma dica. Eu tenho aqui esse olhinho, que é um óleo de cenoura, que eu fiz, ó. É um pouquinho de cenoura e babosa. Eu ralei a cenoura. Tirei aquele gel de babosa. Coloquei no azeite quente. Deixei por um tempo, coei. E isso aqui, gente, ficou esquecido. No começo, eu usava muito. Depois, ó. É um negócio que fica até meio lambuzado. Porque fica muito tempo guardado. E aí, o que que acontece? Vou pôr aqui em cima do plástico, né, gente? Pra não sujar tudo aqui. É, mas aí fica tanto tempo guardado. E você vai fazendo tantas receitas e dicas. Óleo de café, óleo de cenoura, óleo de alecrim, óleo disso, daquilo. E eu já fui de fazer muitas receitas. Muitas eu usei. Muitas chegou uma hora que eu cansei, também não usei. É, igual cronograma capilar. Às vezes a gente faz, 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 depois daquele tempo, né? E o que que eu gostava de fazer, e hoje eu vou fazer de novo. Dividir o cabelo. E passar o óleo, gente, ó. Só mora a pontinha do dedo. Se você quiser usar uma luvinha. E passa só na raizinha. Ó, você vem passando só na raiz. Sem estender o resto do cabelo. Isso ajuda demais a sua raiz. Tem gente que nem imagina, né, um negócio desse. Uma coisa tão... Simples. Hoje em dia, assim, eu quero agradecer a Deus o tempo todo, né? Porque... Eu já contei aqui pra vocês. Que meus cabelos foram ungidos. Com óleo azeite ungido da igreja. Não foi só técnicas e truques. Mas também houve aí uma unção. É... Quem gosta de falar reza, oração. Não interessa. Eu sei que deu certo. Né? E eu agradeço. Ó, meu Deus, por isso. Eu comprei aqui umas xuxinhas. Mas eu não peguei. Então, vai ser enxuxa mesmo, né, gente? Lainha. Ó, pouquinho, tá? Né? Pra lambuzar tudo. Porque daí, viraria uma umectação. E é uma semi-umectação. Mas só da raiz. Entendeu? A gente vai passar esse olhinho só na raiz. Você divide as camadas mais finas que você conseguir. Não importa se o seu cabelo tiver bem afro, pouco afro, grande, pequeno. Eu já fiz isso aqui com cabelo pequenininho. Tem até no vídeo que eu citei aqui. Meu cabelo era bem pequenininho. Eu tô olhando pra lá assim. Pra ver, cadê minhas... Minhas xuxinhas. Elas tão aqui. Pera aí. Aqui. Eu gosto desses aqui. Porque custa só R$10,00. E eu gosto... Deixa eu falar por quê pra vocês. Na mão agora tá lambuzada. Vem seis. Acho que é seis mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, vem duas, quatro, seis. Por que que eu gosto desse tipo de piranha? Porque ela é mais comprida. Então, se você prende... Seu cabelo pode tá pouco, pode tá muito. Se você prendeu, ó... Ela segura pra valer. Então, aí... Ó, aqui... Eu venho... E passo mais um pouquinho. Na raizinha. Só na raizinha. Ó. Tá? Toda essa raizinha. Você vem aqui. Passa mais um pouquinho. Na raizinha. Põe um garilhinho no fundo. O meu esposo vem no jornal. Ó. Então, eu prendo aqui. Tá vendo? E vou indo aqui na raizinha. Eu não vou acelerar o vídeo, nem nada. Eu gosto de ficar conversando com vocês. Né? É tão gostoso conversar. Gente, eu gosto de fazer ao vivo, sabe? Mas... Demora tanto tempo pra entrar alguém. E tem hora que não entra ninguém. Aí você fica ali, né? Falando sozinha um tempão. Ou calada. Então, é muito estranho. Bom, então, essa frente toda aqui, ó. Já foi passada na raiz. Né? Nesse toquinho de raiz. É... Você vai falar pra mim. Ah, Lúcia, mas não pegou na ponta, no comprimento? Sim. Na hora que você passa a mão, um pouquinho no comprimento, claro. Mas o nosso objetivo aqui é a raiz. Outra coisa, gente. O cabelo afro, ele precisa muito de óleo. Muito. Só que não em excesso, né? Tudo que é excesso, pode prejudicar os seus fios. Hidratação demais, humectação demais, tudo que é demais. Tem gente que fala, ai, mas eu tenho que hidratar muito porque meu cabelo é seco, porque é isso, porque é aquilo. Não, muito não. Eu tenho que hidratar na medida, né? Faz tempo que eu não faço vídeo sobre meus pés. Pra saber como é que eles estão. Ó. Então, passei. Vou tampar aqui. Passei em toda a raiz, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui, né, gente? Pra quem tá acostumado com a touca de meia, já sabe. Quem não está, você vai dividir seu cabelo. Ó. Jogar ele todo pra um lado só. Meu cabelo, eu não entendo, gente. Ele parece vermelho. Mas ele, não sei, o óleo, de outro jeito, ele é castanho. De outro jeito, ele é preto. Ah, é uma loucura. Então, vamos, ó, colocar a nossa touca. Nossa touquinha de meia. Como esse cabelo veio tudo pra cá, nós vamos virar ele tudo pra cá. Gente, vai enfiando a mão. É, não existe uma... Ai, Lúcia, como que eu faço? Enfia na mão aqui dentro, ó. Sabe? Do melhor jeito que você conseguir. Porque não existe uma... Ah, mas eu achei que a touca ficou grande pra mim. Quando você achar que a touca ficou grande pra você... Porque tem gente que tem a cabeça menor, né? A gente brinca, fala o coco menor, o coco maior. Então, você dá uma dobradinha aqui. Tá? O ideal é você não dobrar, na verdade, pra não sair. Não é se você se sente confortável, né? Mas na hora de rodar a touca, você vai rodar... Ó. Lúcia, o que é rodar a touca? Gente, é a hora que você tem que pôr força. Porque o negócio não quer rodar. Então, você vai rodar. Isso aqui é mil vezes melhor que qualquer chapinha. Que qualquer secador. Você deixa seu cabelo secar natural. Tem gente que não gosta de fazer isso com o cabelo úmido. Eu gosto. Não tô fazendo agora, tá de noite, tá frio. Mas eu gosto com o cabelo úmido. Eu acho que o resultado é muito melhor. Então, você vai rodar. E deixar... Ah, Lúcia, eu vou deixar há quanto tempo? Você pode deixar a noite inteira. Você pode deixar 20 minutos, 30 minutos. Você pode deixar o tempo que você quiser. Essa touca, ela vai tirar o teu frizz. Ela vai alinhar os teus fios. Ela vai fazer você ficar com uma aparência de cabelo mais tratado. Ah, rodei pra esse lado. Ah, tô me achando linda. Não sei, bababá. Um, 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 um. Vamos pra próxima etapa. Rodar a touca pro lado de lá. É necessário? Sim, é necessário. Porque tudo que fazemos de um lado do cabelo... Tratamento é tratamento, gente. Ah, eu quero que a minha raiz fique boa. Mas você quer que ela fique de um lado só ou dos dois? Não entende? Você tem que ter resultado de ambos os lados. Não adianta você fazer um negócio de um lado só. Por melhor que seu cabelo seja. Seu cabelo pode ser liso. Seu cabelo pode ser comprido, curto. Pode ser um cabelo feito ENE, progressiva. Não importa o que você passa no seu cabelo. Entendeu? Hidróxido de... Acho que é amônio, o que chama. Guanidina. Não importa o que é que você passou no seu cabelo. Aqui nós não estamos falando do que você usou como alisamento. Aqui nós estamos falando do que você vai fazer para manter a beleza do fio e a beleza da sua raiz. Isso que eu estou te falando. Eu estou te garantindo. Existem milhares de vídeos aí falando também sobre o assunto. Eu não sei como é para cada pessoa. Mas eu sei como é para mim. Então, você vai... Né? As pessoas falam, gira a toca. Ai, gente, eu vou pôr a toca de meia. Roda a toca. Até é meio cansativo, às vezes. Porque eu não sei. A toca que eu costumo usar, que é a de motoqueiro ou a de meia, linha de meia calça, eu senti que roda melhor. Essa aqui, eu senti que eu precisei com um pouquinho de força. Não é uma força descomunal, né? Senão você vai arrancar seu cabelo. Mas é uma forcinha. Sabe? Então, é... Eu senti que essa você tem que dar uma... Sabe? Mas, enfim, gente. É isso. Aí eu coloco aquele óculos, né? Que a senhorinha aqui precisa. Depende dele. Ó. Pronto. A gente fica meio bandida, né? Sabe aquele negócio lá? Ai, como eu estou bandida. Mas, eu espero que essa dica seja legal. Sirva pra alguém, né? Ajude. É... Algumas pessoas também, se quiserem, claro. Podem dar uma pranchada aí, só na raiz. Tá bom? Não esquece de usar o seu protetor térmico. Eu estou usando... Pera aí. A minha nora me deu esse da Novec, Salon Blindagem, tá? Tudo que tem esse secadorzinho aqui, ó. Significa que protege do calor. O cheiro é muito bom. Uma delícia. Fica com cheirinho de... A gente costuma brincar e falar cheirinho de cabelo de rica. Né? Então, ela me deu com muito carinho. Eu estou gostando bastante. É... A respeito do com que eu devo pentear meu cabelo. Na hora da touca, eu gosto desse tipo de pente. Com dente... É... Não tão fino e não tão largo. Mas, no dia a dia, o ideal é um pente com dente mais largo. Eu não gosto de pentear meu cabelo quando está molhado. A não ser que seja debaixo do chuveiro. Tá? Pra também evitar quebra. É... Pra manter ele saudável. E eu vou ver se eu consigo, assim, tá voltando mais vezes. Pra tá falando de como eu gosto e como eu cuido do meu cabelo. Pra ficar bem legal. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui!